E aí pessoal, então bora continuar aqui com a nossa saga de Resident Evil 4 E a gente chegou no castelo agora, hein Vamos ver aqui, como se vê a escadinha Beleza, já fiz as minhas compras com o mercenário ali Merchan Agora vambora Vou usar o rifle pela primeira vez Até o momento Vou até colocar ele aqui na minha esposta Vem cá A mira Acho que também, hein, de munição de rifle Tá aguardando até agora Dá aqui uma espiadinha Vamos lá Beleza, a gente tem vários barris O Ashley, vou pedir pra tu ficar aí De boa aí Treme pra caralho, velho Horrifico Vou esperar que tem um que tá fazendo a ronda ali Olha lá Treme demais, velho, é muito complicado Treme muito Bora, Ashley Bora Aqui tem mais Aqui tem mais Eu vou pedir pra Ashley esperar debaixo desse arco aqui Aí Ashley Fica aí Espera Cadê? Foi só um tiro ali no... Na gasolina Acabou, né? Sobrou alguém Follow me Oh, é, Ashley Sosuke Começou Vamos lá Sim Sim Ai Ai As Sai! Meu Deus Ainda tem um galão Volta, 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 Ashley Vem, Ashley Espera Seja-me Opa Estou escutando Vem, Ashley Vou colocar minha shotgun Até engoli esse Podia ter usado a faquinha Peraí Peraí Na hora, para o susto, a gente nem pense Agora é, Ashley Esperaí Onde que eu estava jogando aquelas... Opa! Tem um filho, ó Esperaí Aqui Te achei, rapaz Achei, tu? Ah, safado Ele tem uma... Capacete, ó Mata-lo Mata-lo Vai matar, Ashley Ashley Vem, Ashley Vem, Ashley Cadê? Da onde que está vindo? Está vindo de cá, não é? Esperaí, Ashley Calma Um segundo aí Não está vindo de cá Ah, de trás de mim Ah, de trás de mim Vi ali, ó Tem um safado que fica... Ah, já está ali, né? Safado fica de boa, né? Falta aquele ali Está tudo bem aí, né, Ashley? Qualquer coisa é segredo Sai do safado, né? Cadê? Ali tem Ali não tem, ó Ai! Não, mas foi encher, hein? Hugo Tu é muito chato, velho Vou pedir para Ashley Voltar Comer um ovinho Eu queria lançar Vem, Ashley Vem, vamo, vamo, vamo Vem, 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 vem Corre, corre, corre Corre, Ashley Ah, vai pegar na Ashley Vai matar ela Vem, Ashley Sai daí, Ashley Ai, menina Ai, vai pegar nela Oh, mas que desgraça, velho Ah! Oh, meu Deus Vem, Ashley Não entra ali dentro, velho Olha lá Não fiquei Que bem na... Taba da beirada, hein? Cadê o cara? Aquele é esse, pode? Não É só um tiro? Sumiu Ah, bonita não pode jogar não, né? Não pode não Dá que ter bicho aqui dentro Ah Eu podia ter acertado daqui, né? Daqui, ó No conforto Eu podia ter acertado daqui Em vez de ir lá fora e gastar cura Ah, nem, velho Acho que eu vou recomeçar essa parte Acho que eu vou recomeçar Tô com um pouco de cura Olha lá Tá meio escasso a situação Acho que eu vou começar de novo Vou começar de novo Bora, Ashley Bora Vamo que vamo Vou colocar aqui, né? Minhas armas Aqui Aqui Beleza Vambora, Ashley Siga-me os bons Não tem nada aqui Espera Ah, já vimos Cadê o outro? Cadê o outro? Tá vendo Vamo 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 Bora Bora Vamo esperar aqui Espera! Ué, dali... Dali a sair? Follow me. Ah, é só... Tinha um espinal ali dentro? Cadê Ashley? Vamos. Só dar uma brigada aqui, Ashley. Não tem nada que não, Ashley. Não acredito. Se bem que ali eu podia ter usado uma bala normal, né? Vamos, Ashley. Olha aí. Espera! Follow me. Espera! O que você está vendo aqui? Cadê oi, Ashley? Regime as costas. Cadê ele? Ué! Esqueca-lhe? Tão vindo! Estão vindo, Ashley! Está fazendo uma babacista aqui. O que é que é gastar bala de short, né, gente? Muito melhor! Muito melhor, não é, Ashley? Muito melhor! Tá. Cadê? Tem mais um povo chato pra caceta. Uh! O olho já foi? É, Ashley, eu acho que eu vou te deixar ir agora. Te deixar ir? Quem? Ai, gente, eu esqueci do cara ali. Ué, cadê o Zé? Ah, tá bem. Vem aqui, filho. Vem tranquilo. Tem outra coisa, não, filho? Nada. O cara não... O cara não dropa nada. Tu espera aí, Ashley. Não encerro ela ali ainda. Compreendo. O que é cheiro? Vamos lá. Mas Ashley, corre aqui, na verdade, na verdade, peraí que eu vou ali, ali tinha uma salinha, ali ó, uma vergua, Ashley, me ajuda aqui, alguma coisa aqui atrás, não dá pra ir, não dá, uma tesoura ali, vai dar preta isso também. E aí, Ashley, tem mais nada que não, Ashley, mas a gente dá uma zoiada, né, é não? Não tem mais nada, vamos ali fazer a cast, né, acho que tem que levantar esse troço aqui, vamos lá, tá certo. Acho que tá do lado errado, tá, assim, ó, aí, ó, top, assim, né, se a gente for seguir a lógica, esse trem tá tão pra cima, que não era pra ter acertado esse portão, não, era pra ter voado, né, mas... Se a gente seguir a lógica, nem tinha um jogo também, né, que é isso. Bora, Ashley! A gente tem que ver todos os cantinhos. Ai, que isso, qual é que eu tinha que tomar bala, meu filho? Meu Deus, precisa ficar assim? Escondido? Meu Deus, meu Deus, tem algumas coisas raras no... O que você está comprando? Uai, filho, o que você tem pra nós aqui, pra dar turn up? Vamos ver. É isso tudo, stranger? Quanto que é dinheiro? Meio caro, né, 24k? Você vive uma vez! Vem de volta em qualquer momento. Vamos, Ashley. Pois não? Com licença. Leon, onde está o seu local? Nós decidimos... Ah, tem algum lugar por aqui no castelo fazendo um tour pela Europa. Muito chique. Eu não, Ashley. Estão aqui fazendo um tour pelos castelos da Europa. É muito chique. Muito top, né, Ashley? Não tem no Brasil, meninas. Não é, Ashley? É isso aí. Vamos guardar a espadinha aqui. Vamos recarregar as armas. Agora a gente vai encarnar uns monstitos doidos. Uns monjos. Meio com essa ideia. Vamos lá, Ashley. Olha! Vamos. Ai, Ashley. Pega a Ashley. Não! 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 Oh, meu deus! Larga a menina! Ah! Não! Vocês também é chato pra caralho, hein? Larga! Vem, Ashley! Ah, nem! Vem, Ashley! Ai! Ai! Eu não sei o que eu acolho primeiro. Vem, Ashley! Vem, Ashley! Nossa, eu não erro o tempo de dela pra ficar ali. Oh! Oh, meu Deus! Vem, Ashley! Vem, Ashley! Vem, Ashley! Mas também fica muito à vista, velho! Oh, meu Deus! Difícil, Ashley! Que vida! Difícil! Meu Deus! Ah, ainda tem gente ali, velho! Oh, fica aí! Tu fica quieto aí, velho! Deve ter usado granada, né? Deve ter usado tanta coisa e quando passa, né, a gente vê. Choração, filho! Não vai vir, não? O que é que eu vou aí embaixo? Não deixa eu descer aí, não. A gente me é teu corpo. Não, mas tu é feito. Nossa Acabou, Ashley Acabou Acho que acabou Vamos ver Vamos dar uma zoeada aqui Plantita vermelha Não é nada, não? Como está seu life, Ashley? Apagado, né? Não, tá bom Tá ruim, não Podia ser pior, não é não, Ashley? Podia Na verdade? Tem algum erro que eu te deixado na escada, Ashley? Você me desculpa, tá? Dessa vez o erro foi meu Só vim Não, tá errado Não, a outra Platinho É assim Peraí, tá certo? Não Acho que tá certo Eu esqueci qual foi a ordem Tô armado, hein, rapaz E aqui A gente vai colocar Gold Vamos nos Ashley Pra cá Ficou nada não Vamos ver Nada O Castlegate Chique Não é não, Ashley Vamos nos Olha só, Luis Engraçadinho Engraçadinho Sim Leva Por favor Pode levar Não, Luis Leva a Ashley Serão, mano Pode levar Mas eu agradeço A sua tentativa Fique feliz Rapidão aqui Alô Boa Ashley, vai! Vem, Ashley! Calma, Ashley. Tudo sob o condor. Tudo boa, menina. Tudo sob o controle. Tudo sob o controle. Ainda tem mais. Estou escutando esses vagabundos. Olha, você vê? Eu achei que era um barril, Ashley. Um barril de item. É um barril de explosivos. Eu acho que ele está tirando. Um barril de explosivos. Gente, eu não presto atenção mesmo. Caralho, velho. Joguei esse jogo um milhão de vezes. Presci jogando esse jogo. Parece que comecei ontem. Não é verdade, Ashley? O que você está fazendo aí, mano? Olha. Espera. Morirás, menina. Morirás. 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 Oh! Corre. Pá vem, Ashley. Pá me enganou, velho. Usei uma bala sem querer de shotgun. Não dá pra gente ficar tentando economizar a bala porque a gente economiza do lado. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente economiza do lado, Ashley. e agasta do outro me lembra que ali tem um barril de explosivos se entrar a bicha aqui vou deixar os aqui é baú por ultimo ele vai brigar alguma coisa me lembra Ashley aquilo ali tem alguém rezando? não adianta né Ashley a vida é assim não tá brincado não aqui ó chavinha tá na mão rapaz tá na mão chegamos no castelo castelo chique o que é isso meu Deus do céu é bom você tá precisando imobiliar esse castelo aqui não tem nada ai ai eu vim quando eu quis um amigo eu vim quando eu quis um amigo também conhecido como limpador de rodafé não é verdade o que falta de tamanho do fim de audácia né rapaz o que falta de tamanho do fim de audácia né rapaz é é também que é não sim vem no mana mana aqui ó ó vim vem na patina ó ó ó pra levar ó ó ó o Leon tá no mesmo bairro que tu minha filha nossa senhora para de ficar na minha cara desse jeito menina agora que a gente já ta mais chique antes a gente tinha barril de madeira véi mofado Agora a gente tem Vaso, véi e mofado É um upgrade, Ashley Porque nada é simples em Resident Evil A gente tem que sair procurando Pecinha e puzzlezinhas Pra poder ficar abrindo portinha É assim, não é, Ashley? Tô sabendo Tem ali, save Tô de olho pro menino Vamos lá salvar aqui, né? Então Vamos ficando por aqui Depois a gente vai continuar No adentrando ao castelo Já já vamos fazer o favor De pegar a Ashley de volta Vai dar muito trabalho Essa manhã, gente Sou babá, não É Depois a gente tem que ir lá Na frente Então tá Vamos ficando por aqui, então, gente Obrigada aí Por acompanhar a saga De Resident Evil 4 VR E a gente se vê no próximo Tchau